E o teu fogo cairá sobre mim Declara comigo E me levará em te confiar Vem aqui confiando, Senhor, levanta a mão As suas mãos, vem alto, declare Então eu tirei, então eu tirei Oh, 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 abra-se no mar E eu passarei por anos no sono Em sua princesa Então eu tirei Canta mais alto, São Paulo Voando e dançando Em sua princesa Joga a mão, vai! Por isso eu pulo, 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 pulo Na presença do rei Por isso eu danço, 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 danço Na presença do rei Cadê o povo de Deus? Grito! Por isso eu corro, 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 corro Na presença do rei E o grito da vitória Eu corro, 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 corro Na presença do rei Então eu tirei Então eu tirei E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Então eu tirei E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Aleluia! Que dia abençoado! É um dia em que nós podemos declarar Que Deus está nesse lugar Levante a sua mão comigo Onde estão aqueles que creem? No poder de Deus Onde estão aqueles que creem? No poder da oração De um filho de Deus Uma filha de Deus Levante a sua mão, céus Aleluia! Deus está aqui E eu quero dizer pra você Essa tarde É tarde de ver coisas impossíveis Acontecendo no meio do povo No meio da igreja É momento de vermos Deus agir Sobrenaturalmente Nas ruas de São Paulo Nas famílias do nosso país Quantos podem dizer amém? Amém! Então cante comigo Deus está aqui Aleluia! Tão certo como o ar E eu respiro Tão certo como o amanhã E eu me levanto Eu creio Tão certo como eu Te falo E podes me ouvir Cante comigo São Paulo Diga Deus Deus está aqui Levante as suas mãos agora E com essa canção Com essa oração Diga eu creio Tão certo Amanhã Amanhã E se levanta Tão certo como eu Te falo E podes me ouvir Sim eu sei Sim eu sei Eu Vai fazer essa oração Com essa oração Levante as suas mãos Agora e crê